E no princípio era ele, o que possuía um molde do qual vieram todas as outras criações. Até que um dia, ele decide abrir a caixa onde guardava toda a sua criação e declarou com firmeza. Que haja a House! E assim surgiu a House Music. Eu sou aquele que você vê. Eu sou o Criador e este é o meu mundo. E na minha morada existe somente a House Music. Mas não sou egoísta. A partir do momento em que você aceitar entrar em minha morada, ela também será a sua casa e será sua também a House Music. Perceba que a nenhum homem pertence a House Music, porque ela é uma linguagem universal, falada e compreendida por todos. Saiba que a House Music é um sentimento que ninguém realmente pode entender se não estiver profundamente ligado à minha morada. A House Music é um desejo incontrolável de mover o seu corpo. E como já lhes disse antes, esta é a nossa casa e ela é plena em House Music. E você compreenderá que em cada morada haverá um protetor. E em todas elas, o protetor é o Criador. Agora alguns de vocês já sabem quem é o Criador e o que ele é capaz de fazer. O Criador é o único que te dá o poder de mover o seu corpo. O Criador é o único capaz de te fazer gingar. O Criador quem lhes deu ao entendimento para jogar-se ao chão. O Criador quem lhes ensinou a balançar graciosamente. Somente o Criador é capaz de reunir nações inteiras para balançar sob um único teto. Você pode ser preto, branco, judeu ou não crer em nada. Isso não faz diferença em nossa morada, porque tudo é bom. O Criador é o Criador.